Mais três policiais militares foram indiciados pela morte do policial rodoviário federal aposentado. O crime aconteceu durante uma abordagem em 2021, no município de Torres, no litoral norte. O Ministério Público encaminhou a denúncia para a Justiça Militar. Três policiais que estavam na ocorrência foram acusados. Dois deles por lesão corporal e um por lesão corporal grave. A vítima era Fábio César Zortea, de 59 anos. A reportagem da Record TV recuperou o vídeo do dia do crime. Nas imagens é possível ver que os brigadianos entram em luta corporal com o policial aposentado, que morreu após ser baleado. Depois, os PMs ainda disparam contra os dois filhos da vítima. O fato ocorreu em 22 de agosto de 2021. Na época, a Brigada Militar foi acionada pelo 190 para, em tese, atender uma ocorrência em que dois homens estariam perturbando a ordem pública em frente a uma padaria na cidade de Torres. Segundo a Brigada Militar, quando a equipe chegou ao local, Fábio Augusto e Luca, filhos da vítima, teriam reagido à tentativa de abordagem. Os brigadianos disseram ainda que a dupla tentou imobilizar e retirar a arma de um dos PMs. Ao perceber a briga, o pai deles, Fábio César Zortea, foi até o local onde foi baleado e morto. Na época, o então vice-governador do Estado afirmou que a conduta dos policiais não era correta. Os fatos falam por si só. A boa técnica não recomenda abordagens deste tipo. Mas é importante salientar que as investigações já estão em andamento, tanto por parte da Brigada Militar quanto da Polícia Civil. Vamos apurar esse fato de maneira isenta. Em abril deste ano, o Ministério Público já havia denunciado um dos PMs pelo homicídio do policial rodoviário. Ele foi o autor do disparo fatal. A denúncia foi aceita pela Justiça de Torres. Agora, a nova denúncia é referente aos disparos contra os filhos da vítima. Esta última denúncia envolve três policiais militares. Ao todo, seis brigadianos participaram da ocorrência.